A Lisboa Games Week está de volta à cidade de Lisboa e o Falar Global convida-o agora a ver esta grande festa dos videojogos. Nesta sexta edição, que ocupou 25 mil metros quadrados, mais de 200 marcas representadas e outras tantas atividades, sempre com a componente educativa que caracteriza o evento, fizeram as delícias dos mais de 63 mil visitantes, que por estes dias viveram em pleno a sua paixão pelos videojogos, num espaço onde a diversão é sempre garantida. Vira a Lisboa Games Week é entrar no mundo dos videojogos e com recurso à realidade virtual, isso é literalmente possível. Eu posso-vos dizer que estou a ter uma experiência um bocadinho assustadora, que é, estou num pêndulo que me vai largar aqui de cima, de muito, muito, muito alto. Eu vou tentar não gritar muito, mas este ano os visitantes podem ter este tipo de experiências num espaço inteiramente dedicado. É esta tecnologia. Ai, meu Deus. A realidade virtual nunca tinha experimentado assim, foi uma experiência interessante, mas é bastante diferente, a sensação é bastante diferente do que andar, por exemplo, numa montanha russa verdadeira. Hoje em dia, a realidade virtual está imersa na investigação, na ciência, na medicina, em muitas coisas. E neste caso, é na brincadeira, no jogo. Se na realidade virtual eu entro num mundo completamente diferente, a realidade aumentada mistura e traz os personagens virtuais para o mundo real. Eu consigo ver tudo o que se passa à minha volta, mas vejo também as personagens do jogo. Neste caso, estou a lutar contra o Yoda do Star Wars. Esta é uma tecnologia também para jogar e interagir com os videojogos. Para além de se viver por dentro o mundo dos videojogos, com recurso à tecnologia, milhares de alunos, pais e professores vêm todos os anos à Lisboa Games Week, também para aprenderem mais sobre o gaming, conhecerem ofertas de cursos técnicos e superiores nesta área, ou darem os primeiros passos no mundo da robótica, onde têm de construir e programar um robô autónomo, começando por soldar placas eletrônicas. Isto parece realmente fácil, mas não é, soldar acaba por ter aqui algum grau de dificuldade. Mas é isso mesmo que estão aqui a aprender neste espaço no Robo Party, aqui na Lisboa Games Week, onde alunos do ensino secundário e também profissional aprendem não só a construir robôs, mas também a programar. Pronto, esta parte já está, e agora? Depois de estar construído, o segundo passo é testar e ver se ele realmente funciona. Aqui neste circuito vamos perceber se ele consegue seguir esta linha. Neste caso, este robô foi programado para fazer este circuito, onde tem de seguir uma linha, mas há outros onde os alunos têm de programar o robô para contornar obstáculos. Apesar disto ser um evento educativo, já se tornou um pouco competitivo. Todas as equipas querem ganhar, todas as equipas vêm só para participar, mas no fim, toda a gente quer ganhar. Existem três provas no final da Robo Party. Prova de obstáculos, que é a primeira prova que os robôs têm apenas que se desviar num labirinto. A prova de seguir a linha, que é esta prova que está ali atrás, que o robôzinho segue a linha. E ambas as provas têm um pórtico, que são sistemas que são eletrónicos, que contam o início da prova e o fim da prova. Para vocês terem noção, isto é tão competitivo que as últimas três equipas ficam sempre com diferença de centésimos de segundo. Durante quatro dias, a fila encheu-se de simples amantes de videojogos a pequenos e grandes produtores nacionais, que querem vencer nesta área que movimenta milhares de milhões de euros em todo o mundo. Esta é uma das grandes áreas aqui da Lisboa Games Week, chama-se Loading Zone, e é desenvolvida pela Associação de Produtores de Videojogos Nacionais. A ideia é mostrar que há criadores e estúdios em Portugal a dar cartas nesta área. E eu vou experimentar um jogo que é desenvolvido por estudantes universitários. Este foi o jogo que nós fizemos no nosso primeiro ano. Nós, na realidade, fizemos dois, eu e mais três colegas meus. E viemos agora a expor-o aqui na Loading Zone. Está aqui para toda a gente jogar e vir experimentar. Há muitos estúdios que nunca de cá estiveram e estão cá pela primeira vez, mas o espaço está com muita força, está com muita energia. Há projetos de todo lado, projetos que vieram do Instituto Politécnico de Aria, projetos que vieram da Universidade de Lusófona, projetos que vieram da EITIC, e todos eles estão a demonstrar o seu potencial e a aprender pela primeira vez, e ao lado de outros que já o sabem. A Associação de Produtores de Videojogos Nacionais e a Ludoteca juntaram-se a universidades e politécnicos para trazerem a esta festa uma visão global do que está a ser feita em Portugal nesta área e aproveitaram para dar a conhecer a alguns projetos premiados. O nosso jogo tem uma personagem que se chama Horus e nós nunca dizemos ser uma personagem feminina ou masculina. Quem joga é que sabe. E só temos um poder, que é abrandar o tempo numa certa área, e é com esse poder que se resolve cada puzzle. Só para ser uma ideia de como esta indústria está a crescer em Portugal, na primeira edição da Lisboa Games Week eram pouco mais de 10 os projetos apresentados, hoje são 27 e há ainda mais 12 estúdios profissionais. Foi um ótimo ano para a indústria, este 2019. Tivemos investimento de estúdios estrangeiros que vieram juntar-se no fundo ao ecossistema nacional, adquirindo empresas nacionais, fazendo-as crescer, e isso significa que há valor e que somos reconhecidos lá fora. E temos jogos nacionais com 50 milhões de downloads, temos muitos jogos a dar cartas lá fora, o que é ótimo. A Lisboa Games Week é também uma montra para que os principais fabricantes e grandes marcas do gaming apresentem as suas novidades, para atrair cada vez mais consumidores. E se a Playstation trouxe antes treias de jogos que saem em 2020, a Nintendo destacou a sua nova consola. Esta é a Switch Lite, a mais recente consola da Nintendo. Ela é totalmente portátil, portanto este jogo poderia estar a ser jogado em qualquer outra parte. Mas aqui na Lisboa Games Week, obviamente, ela está aqui presa. Mas os visitantes podem experimentar vários jogos. Neste caso, eu estou a experimentar o Pokémon. Nós percebemos que muita gente não ligava a consola da televisão, então o que nós fizemos foi uma consola mais leve, mais barata, mais diferente, mais divertida, com cores e etc. Para quem só quer andar com a consola na rua, pode ter todo o catálogo gigantesco da Nintendo Switch lá dentro e se divertir-se a qualquer sentido, em qualquer lugar. A par destas novidades, da presença de fabricantes e produtores nacionais de videojogos e da formação na área do gaming, a Lisboa Games Week tem também uma forte presença de profissionais dos jogos eletrónicos que fazem com que este seja um dos maiores eventos desta área em Portugal. Este evento é realmente a grande festa dos videojogos, onde os visitantes, para além de poderem assistir a turnéis de eSport, podem experimentar os videojogos que ainda nem sequer saíram no mercado. Para além disso, ficam também a conhecer todas as novidades desta área, que tem milhões de fãs em todo o mundo. Marta Ribeiro da Silva, Sueli Costa e António Nolasco, Falar Global. Ora bem, Luís, cá estamos na edição de 2019, estamos aqui na chamada Loading Zone. O que é que o visitante aqui pode encontrar? Pode encontrar projetos nacionais, portanto, projetos de empresas de videojogos, que são os estúdios já firmados no mercado, e outros projetos alternativos. E este ano, nesta Loading Zone, que é também preciso a um projeto novo do Lisboa Games Week, podemos fazer o método entre aquilo que se passa nas universidades e politécnicos. Nós temos a representação das escolas, e isso é algo mais que acrescentamos a esta componente dentro do Lisboa Games Week. Há uma importância cada vez maior, no que diz respeito à função cognitiva dos jovens, se utilizarem adequadamente a indústria do gaming e dos videojogos. É de facto algo que devia ser introduzido no currículo das próprias escolas? Portanto, há estudos que dizem isso e que comprovam isso. Um dos exemplos disso é a própria gamificação no ensino. Portanto, nós este ano, que também, vamos lá ver, aqui o ecossistema dos criadores de videojogos está dentro do serviço educativo do Lisboa Games Week, que por sua vez tem temáticas para os jovens, que trazem cá as visitas de estudo. Este ano constitui novidade pela primeira vez de formação para formadores. E estamos aqui ao lado um seminário internacional sobre gamificação no ensino, justamente o tema que estamos a falar. Quando o Luís compara, enquanto organizador do Sertame, uma área privilegiada, para si qual é aquela que tem maior notoriedade? Portanto, a área que tem maior notoriedade este ano, que se destaca mais, é a nossa área de esportes, porque foi feita uma aposta muito grande no evento, com a aquisição dos direitos para fazer as finais de duas ligas, LP CS e LP LOL, também um qualificador ibérico e uma nova prova, o Women Atlantic Challenge, intercontinental, com a equipa do Brasil também, outra europeia, etc. Portanto, esta é uma área de grande aposta e por aí se destaca. A minha área preferida é esta onde estamos aqui a fazer esta entrevista e é por aqui também que o Lisboa Games Week quer crescer muito. E percebemos que este evento não é só para os mais jovens, tem também condições de atração para que os pais possam acompanhar os filhos e possam ter interesse próprio e também na indústria dos videojogos. Sim, senhor. Duas componentes por aí. Desde logo, a renovação do nosso espaço de família, que este ano tem um lounge para pais, os miúdos vêm ao nosso evento, sobretudo no horário mainstream, passam horas a fio aqui no evento e este ano os pais podem descansar em conforto numa área que atendem a ter videojogos. Mas também existem os divertimentos para pais e filhos e famílias. Os videojogos estão a democratizar, portanto, estão a sair fora da comunidade gaming. Nós estamos atentos a isso e acompanhamos isso. Por outro lado, alertamos nas nossas palestras, também aqui no Serviço Educativo, a vivência saudável nos videojogos. Luís, para fechar, e porque já está anunciada a data do próximo ano e nós cá vamos estar, é possível já antecipar alguma novidade para a edição de 2020? A edição de 2020 terá grandes novidades no Serviço Educativo, no Serviço da Promoção da Indústria Nacional, com o convite a publishers internacionais, na tentativa de captar também diretamente esses publishers internacionais para estarem presentes diretamente, e depois o trabalho que estamos a fazer já com alguns parceiros que anunciámos, como a FTW, a Microsoft Education, trabalhar, fazer crescer o evento em todas as vertentes. O evento dos videojogos, mas também o evento educativo. E cá estaremos então para acompanhar tudo aquilo que vai acontecer. Luís Pinto, grande gosto. Muito obrigado por ter estado no Falar Global. Muito obrigado. Se esta semana destacarmos a Lisboa Games Week, na próxima aqui vamos estar, mas com temas bem diferentes. Deixo-lhe um abraço, também votos de bom fim de semana de toda a equipa do Falar Global. FALAR GLOBAL